Eu fiz um dia desses um vídeo no canal para comentar sobre os filmes que eu mais espero em 2020 e eu comentei que eu achei 2019 um dos anos mais fracos em termos de cinema desta década. Olha, 2020 parece que vai ser tão ruim quanto 2019, se abusar ainda pior, com remakes e continuações que ninguém pediu. Então, para discutir isso com vocês, aqui está a lista com os filmes que ninguém pediu que vão sair em 2020. Começando por Bad Boys For Life. O primeiro Bad Boys é de 1995, custou 19 milhões de dólares e fez 141 milhões de dólares nas bilheterias. O segundo é de 2003, custou 46 milhões de dólares e fez 273 milhões de dólares nas bilheterias. Agora, 17 anos depois, sai um novo Bad Boys, Ninguém Pediu. Será que vale realmente gastar o seu dinheiro para ver o Marty Lawrence em fim de carreira? Surprise Motherfucker! Na semana de lançamento fez mais grana lá nos Estados Unidos que John Wick 3 e já se pagou e mostrou que Will Smith ainda consegue se virar nas bilheterias. Mas eu continuo sem me importar. Os Novos Mutantes. Este filme dos Novos Mutantes foi pensado em 2015 para fazer parte do universo dos mutantes na Fox. Aí atores foram escolhidos em 2016, as filmagens começaram em 2017 e deveria ter sido lançado em 2018. Aí jogaram para 2019 e agora, depois de tantos problemas, parece que finalmente vai sair em 2020. É tipo um filho indesejado. A Fox não queria exatamente ter. A Disney cuida porque existe. E a gente, do lado de cá, tem dó, mas também não se importa. Ou tem alguém aqui assistindo esse vídeo que tem alguma expectativa para ver isso no cinema? Legalmente Loira 3. O primeiro Legalmente Loira é de 2001. Custou 18 milhões de dólares, fez 141 milhões de dólares nas bilheterias. Teve um segundo, Legalmente Loira, que em 2003 custou 45 milhões de dólares, fez 124 milhões de dólares nas bilheterias. E cá entre nós, eu diria que até demorar 17 anos para lançar uma continuação de uma comédia romântica não soa exatamente como a melhor das ideias. Mas Legalmente Loira vende e virou até musical na Broadway, então eu não vou me surpreender se fizer alguma bilheteria. Mas o meu dinheiro esse povo não vai ver não. Top Gun Maverick. O Tom Cruise não precisava disso. A carreira dele continua em alta. Tem um ou outro flop, tipo a Múmia, mas os Missão Impossível ainda seguram o sujeito como um dos grandes astros do cinema. Precisava mesmo de um Top Gun 34 anos depois? Alguém pediu? Eu não pedi. Vocês pediram? Não faz nem muito sentido. Top Gun original se passava durante a Guerra Fria, tinha um monte de filmes de avião dando tiro. Agora a molecada tinha ficção científica e filme de super-herói. Sério, gente. Quem aí pediu? Um Príncipe em Nova York 2 Em 1988, o príncipe Akin Joffer de Zamunda viajou até Nova York e fez 290 milhões de dólares nas bilheterias. O filme se pagou 14 vezes e ainda assim não ganhou uma continuação na época, talvez porque Hollywood não estivesse passando por essa crise de criatividade interminável que já dura duas décadas. Então, 32 anos depois, lá vamos nós ver um filme que ninguém pediu, ninguém se importa, mas que vai funcionar por apelar para a nostalgia das pessoas, até das pessoas que nem sabiam que o primeiro filme existia. Bill e Ted Face The Music Eu ia colocar a continuação de Bill e Ted nessa lista, mas aí eu pensei bem. O conceito do Bill e Ted é viagem no tempo, então um Bill e Ted 29 anos depois pode até fazer sentido. Os originais fizeram uma graninha nas bilheterias mundiais e o Ken Reeves é meio zoeiro. Então, tira essa continuação dessa lista que ninguém pediu e vamos ver no que dá. E aí, você concorda que esses filmes comprovam a completa falta de criatividade em Hollywood? Faltou algum filme aqui que eu não coloquei, tipo o do Little, com Robert Downey Jr., que já flopou nas bilheterias gringas e eu me importo tão pouco que eu nem achei merecedor para entrar nessa lista? Diz aí, deixa uma mensagem nos comentários para a gente discutir o que faltou. Vale lembrar que os vídeos do canal vão saindo conforme eles vão sendo produzidos, então ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Só o Ao Vivo Semanal tem hora certa para sair, que é toda terça-feira às 10 horas da noite. Então se inscreva, deixe o seu like, é muito importante, e aprenda que o Nerd Rabugento não dá dica ruim.